Tá aqui, deixa eu ver, vou pegar o juramento com certeza Tem bravo pra mim aqui? Ah, lá vem mais guerra, com certeza Ai fodeu, nossa, o Urzeg veio em pra cima de mim, cara Olha, acho que esse aqui é o nível em te chamar, porque você tá relativamente perto dele, né Quem que é? Tipo, opa, é o Urzeg, mãos sangrentas, depois se eu tiver disponível você entra aí Isso é um pedido de ajuda, primo? É sempre bom, né No momento eu não consigo desviar recurso pra brigar com ele Ué, Quorn tá aqui, ó É, bicho Nessa região dos ermos tem uma arena que os pele verdes nunca param de brigar Pra provar que é o mais forte Naturalmente isso chama a atenção do deus matança Faz sentido Aí ele fica aí, brincando Ahn, vamos pegar a liderança Contra o que alguém tá de menos É de muita norma Cazinho de cercado Uma caravana nano foi cercada por goblins lobeguros Contra o que está travado, o adversário recusa-se a dar prégua Arme e pronto A gente começa a usarmos agora, Everett A gente começa a usarmos agora, Everett Com o crôle menos três para todas as províncias Com o crôle, né O cara, vai andar com o crôle, né Está com a loja pesquisada Tá, eu tenho que fazer algo na minha vida aqui com esse com o crôle, né Como é que está esse cara, tropa de prata? Cara, eu vi esse cara passando por aqui, velho. Nós marcamos um outro tronco! Se você diz assim, Beardling, eu vou matar a batalha! Infelizmente, eu já vou ter que lutar outra batalha. Então, vamos! Pegar os remanescentes sem a guarnição. Vamos, 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 bora! Matar um Orc! Orc, Goblin! Eu salvou o banheiro rapidinho e já voltei. Tá, qualquer coisa eu luto, se você pôr. Não, eu não tenho na equipe já, já voltei rapidão! Eu sou forte! Miners! Vem por aí! 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 Será que agora finalmente vai essa desgraça? Tá difícil pegar esse monte de bombarde, velho. Já foi mais fácil na minha época. Miners! Vem por aí! Vem por aí! Não! Não! Não tem problema, pô! Eu sei que isso é desses! Pô, o cara tá... Zero bala de vida ali! O maldito matador tem que matar, né velho! Nunca vi! Pô! Miners! Miners! Quaulas! Vamos começar a bremer… Fulgrim Grutzlão! Ah tá, eu vi! Deixe a vingança começar! Vamos lá! Vingança! Para a monta e a casa! Vá! Próximo dia! Ainda não é muito certo! Eu vou ir pra cima agora que chegou o reforço? Acerta aliado essa cólera? Acerta. Ué? Afeta unidade C encalhado. Cara, tira o teu giro bombardeiro daí. Mas aqui ele tá longe, só que ele dá pra ver. Porra, Helden, perdi meu giro bombardeiro. Já tô até ouvindo já. Eu não tô ofendido nessa mata aqui não, velho. Eu também não. Eu não sei o que é pior, ficar na mata ou ficar no bagulho. Ficar na mata ou ficar no mato. Ó, já vai começar a tomar ali flecha desses arqueirinhos dele ali. E não tem o que isso. Eu também gostei de usar meus marteladores e matadores nessa batalha aqui. Ué? Vai virar uma biribinha ali. Ah não, a gente vai ficar dançando em volta desse mato pelo jeito. Tem uns mineradores pelo mato aqui no fogo assim. Aqueles mineradores são brabos. Essa runa aqui, ela é... Ah, ela é um alcance, legal. Vá fora! Ele acertou. Escreve-se! Vá fora! Eles nos derrubaram! Põe esses dois nos dedos! Vamos agora! Vamos agora! Atrape! Vamos! Vamos! Fica ai, nossa. É louco, todos os golpes estão no mato. Nossa. Fica a beitar eles. Fica a beitar eles, olha o minerador esperando aqui. Vamos lá! Vamos! A ataca! Sim! Sim! Põe-los para atingir! Eu, como vos mando! Satisfa-se da cruz! O que é isso! Todos os inimigos! Atendem-se! Obeia-me! Anad! Dwarf-warrior! Trata-se da cruz! Nós pedimos sangue! Trata-se! Pegue-se! O amigo de Kerasa Kerasa! Move-se agora! Aferrida, flanqueada, danada! Dez por hora! Mas uma hora chega, né? Ah, é que ele manda! É desleguinha, viu? Somos muito perigosos a distâncias curtas! Tad-se! Arrida! 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 Arrida-se! 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 Arrida! Arrida! AB-se! Arrida! Arrida! Locada-se! Estrema cautela-chimura! awsake! Você não vai ajudar o General, mas o General já quer, porque não vai dar ruim. Eu acho que não precisa perseguir ninguém, porque eu briguei com todos eles na patrônia anterior. Boa, mas vou machucar só uma pra garantir. O curioso caso do jogo que tá perseguindo e o bicho para do nada de perseguir. Acabou. Só sacrifício, meu Deus. Pode pegar esse aqui. Ae, caceta de agulha. Olha uma caravana chegando ai. Aonde? Não encarar essa craque. Aqui é uma rota. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui, só para eu ter uma noção. Vem o meu caminho. Como é que tá você na diplomacia, meu amigo? Destrói eles! Você está muito hostil comigo. Você está muito fraco. Ou seja... Vou pegar o que é meu por direito. Deixa eu ver se eu posso fazer um item roubado com o Torgren aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer um item roubado com o Torgren aqui. Não! Caneca da velha guarda, tá ai. Cura... Ah não, eu preciso de vinho. Ai, fuck. Se eu tivesse vinho eu ia ter regeneração. Não... Matador de Troll causar medo é interessante. Zoiado, o que que tem aqui? Machado do Matador de Troll. Bônus contra a granite da Tave de Fogo. Eu vou ter que brigar com o Troll ali então. Acho que é justo. Venha, maciço de granito. Ué? Tem nada aqui, cara? Eu não precisei nem lutar e capturei povoados aí. Bom. Então tá bom então, né? Ganhei armadura runada de Torgren. Eu declaro guerra em eles! Pronto, Axis! ... Quero que toma um ataque, cara! O que você me disse? Que China está norån! Se você não sabe. Vai e vai. Vai e vai! Vai! Para que Zorn aqui já vou começar a criar o meu segundo exército e clicar o Senhor... Senhor das runas, né? Tem que ser. Vamos lá! Seja o que os ancestrais quiserem. Encontre eles! Talismã, defesa corpo a corpo é bom. Ah, ele tá no Torque. Auxiliares. Tem tudo aqui. A habilidade não tem. Vamos recrutar aqui uns bichinhos para você só. Pode atacar se quiser. Não, eu só vou ver se eu não esqueci de deixar construir na torre. Tá, posso recrutar aqui de você uma dessas. Um desse e um desse. Vou recrutar um desse e um desse. Bem que regimento renomado vou colocar no outro exército antes, né? Tá, vamos colocar... Dois desse. O que que eu posso forjar? Eu posso forjar um monte de coisa, cara. Posso pedir ataque e despedaçador. É bom isso, né? É bom, extrai a armadura. Lord of Clan Borgrim! Vamos fazer uma picareta do Prospector. Preciso de uma picareta. Preciso de uma armadura. Resistência a dano de fogo, resistência a taxa da distância, velocidade, armadura e menos velocidade. Tá, vamos fazer essa daqui que eu posso... Armadura e resistência a dano de fogo, armadura de liderança. Armadura de barba-ferro. Talismã a gente não tem, mas aqui acho que acabou minhas coisas. Beleza, só vai equipar o cara. Muito bom isso, você conseguir simplesmente fazer teus itens, né? Sim. E bora. Mas gastei uma porrada de... De runa. É feito pra gastar. Então. Gosto da runa do Tóric, que ele explode tudo e quanto mais ele usa, mais fortifica. Pena que essa demora. Eu nem lembro qual que é essa. Faz tanto tempo que eu joguei de Tóric. Eu só lembro do machado que eu achei que era estiloso. O Krik declarou guerra contra a minha pessoa. Ih, rapaz. Eu não sei nem onde é que ele tá. Provavelmente ali pra cima. Ponta é sombria, Cré de Tóric. Eu não chamei você porque... Eu sabia que eles iam vir pra cima. Não, eles tão pra baixo, cara. A selva amaldiçoada... O quê? O quê o quê? Vamos lá, Heoran. Se tudo der certo, apenas vou matar ele contra esses caras aí. Derrota corajosa, hein? Mano, eu tô com um monte de minerador de explosivo. Regimento enomado. Não é possível, cara. Só tem que matar esse troco. Eu fiz o machado só pra matar ele, gente. Que dá dor de fogo. Você viu que eles têm... Horta grandão. Aqueles rapazes maiores, né? É... Orc grandão. O problema é que eu não tenho artilharia, então não adianta muita coisa. Mas é o jeito de segurar aqui mesmo. Nossa, tem um monte de bestas aqui, ó. Tem... Uhum. Sim! Indo paraаждos sequence aqui... Minutos não são muitos nem os correntes. Minutos! Pra aguardar os록es, eu amo! Maqui, tiás, todo o céu... Em vez de 8 horas do ca sobray! renderou! Comparsi! Exatamente! Minos! Minos! Muza! Minio está. Estou pronto. O ague dele vem com uns caras pesados, hein? Não sei se eu quero esperar chegar ele não, velho. Você quer fazer o KK pra cima? Não, eu quero pegar esse moinho mais perto que eu acho. Você quer pegar o KK pra cima? Estou nervoso! Estou escutando! Estou escutando! Obrigado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os únicos que não tem resistência a projéticos são esses aqui. Eu vou ficar atirando de longe neles que o juízo bombardei. O cara da direita também não tem. O que é isso? Os arqueiros deles. Tem uns arqueiros. Se não tiver nenhum escondido, tá bom. Não vai esconder. E o senhor does one, vamos dizer. A receita mais perto. Para de atirar no meio do que já está caído, senão não vai dar dano. Agora sai. Não vai dar nem tempo para os arqueiros dispararem. Pode voltar. Até que aqui eles vão meio que se beneficiar do mútuo, mas não dá para ficar aqui. Dwarf Warriors! Miners! On the way! Go! Strike up! Move! Move! Vulgrim Grudge Bearer! Move! 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 Tem que voltar aí, Pia. Explosivo na cara deles. Go! Go! Cachulcan! 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 Todos os morreram! Espere para ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Martela que eu fiz só para matar Troll. Vengeance! Go! Cachulcan! Cachulcan! Ataca os arqueiros! Nada pode parar! Preparo o bomba! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não há maior autoridade! P choque! Passe! Para os Ancestors! Passe! Miners! Passe agora! Agora! Para o Ancora de Caras! Estou bem errado aqui, velho. Estou mandando os mineradores ali no meio. Os rapazes, vamos ver se vai dar boa. Não, 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 eu sou do meio para o meio deles. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos! 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 Perdeu tudo? Não, 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 não. Vamos! O King Thorgrim está em casa! Estão jogando explosivos! Joga explosivos, gente! Joga explosivos! Joga explosivos! Joga explosivos! Joga explosivos! Joga! Joga explosivos! Joga explosivos! Joguei! 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 Kazooq! Nada pode nos impedir! Sim, Senhor! Com o Chara! Joguei! 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 Sim, Senhor! Joguei! Joguei! Espere! 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 Espere de tudo sem o Dutty管! Minha! E aí, Orkin, o grandão fugiu. Pegue o Axe! Deixe-me falar sobre isso! Miners! Pobreiros! Axe é o Axe! Volta! Regulação! Vem aqui, Orkin! Irmãos! Pobreiros! Joguei velocidade em vocês aí pra perseguir. Será que alcança? Acho que não. Alcança, né? Eu juro o Bombardão que você vai me matar um pouquinho. Vem aqui! Vem aqui! Veja como você mandou! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Nada pode nos impedir! Achei fácil, hein? Não duvidei. Só desde o começo. Miners! Vem rápido! Nos encenharam! Que apanhamos! Vem rápido! Talvez! Vem rápido! Quanto ao arrivá! Vem rápido! Vem rápido! Ataquem os Orcs! Os helicópteros também tem o debuff sempre voando? Não, porque eles conseguem usar eles para atacar. Consegui matar um aqui. Acho que o resto não pega mais, cara. Atirando aqui que eu giro no bordeiro em alguns aí. Os mineradores também estão quase matando um grandão ali. Pegue esses que passaram ali, esses daqui, para cercar o cara. Os clãs se unem! Pegue para atacar! Muita-os! Pegue-os! Esses bombas são muito fortes, né cara? Eu sempre gostei delas. O dirigível tem elas, né? Essa cadeira ele solta tipo num X, se não me engano. O que tem do outro lado aqui? Deixa eu ver se o alcance. Tem um tiro. O arque grandão, três, ladrão tira. Um grandão, só para garantir, né? Vai aqui. Tem um tiro restante! Vou matar mais um. Esse daqui, ó. Só para garantir. Eu estou ganhando. Eu acho que eles tem. Errou. Opa! Matou mais um. Deu certo. Boa, boa. Ainda bem que era um tiro, mas cada tiro sai três. Tiro dois errou. Vamos ver o que eu vou pegar aqui. Ah, 65, tá louco. 59 eliminados só naquela explosão. Sem comer de dano. Uhum. Não. A estação é uma unidade de lançar um lança com explosivo para recrutar planta de repostos. Por que? Porque é consegui recrutar planta de repostos. Ah, não quer mais nada, também, né? Ah, não. Volteu meu herói, hein? Estão prontos para fazer a batalha da funda! As runas são feitas! Os equipamentos são wingados. É a frase do Loody. O jogo não me dá um matador. Quarenta por cento. Não é possivel! Minha angra cria brilhante! Prontos, ex-exas! Destrói eles! Desculpe. Estou jogando só com o Helren, Felipe. Ele está jogando com o Thor. Mais uma província garantida! Joga na cara! Estou aqui lutando até o último! O Zang, mais uma província garantida aqui. Beleza! O que você faz só para eu vencer? Controla ela e... Cuida com carinho! Boa! Helren, tenho boas notícias! Não vai precisar lutar! Finalmente! Glória! Eu vou chorar! Estamos há 3 horas no jogo! Estou bem antes! Estou com um teco de vida! Estou falando que vai morrer um guerreiro anão de arma grande! Se morrer alguma coisa além disso... Ok, então safe! Great! E aí o recurso é para você? Ou ele até de qualcomm de lugar, será? O que é? O recurso da corrente, vê se marcou para você aí. Ah, já vejo pra aí! Bom, Grimnir, graças a Deus, eu estou tentando ver aqui. Vamos colocar esse mestre de runas, que é bem interessante. Ó, peça de artefato obtida, eu pego junto, Pia. Pegou então, hein? Oi? Peguei, pelo jeito sim, deixa eu só confirmar. Peguei, peguei sim, aí sim. Senão não tinha que ter como, velho. É, não é bom saber que se meus vassalos pegarem eu ganho também. Ah, pronto, velho. Pronto, embassalo. Ih, rapaz. Pague, pague imediatamente. Eu não vou pagar nada. Pague seu tributo. Ih, ó o cara, um? Pague. Pagou seu tributo ao rei? Paguei, paguei, tá bom. Paguei, paguei, tá bom. Olha o tipo do cara, vai arrebentar ele depois. Imagina. Cara, eu vou recrutar tudo pelo recrutamento aliado, velho. Daqui a pouco libera o Mastroba Melhor pra você recrutar. É que por enquanto eu tô juntando pra melhorar a cidade. Não, eu tô aproveitando aqui porque eu tô sem dinheiro. Você levou todo o meu rico dinheirinho? É, todo turno vai ser um imposto. Pô, cara. É um absurdo. É, isso vai ser feito. E aí? É, então. O recurso contou lá pra ele, aparentemente. Contou, contou, contou. Contou, contou, contou. Mastro-Engineiro em seu serviço. Mastro-Engineiro em seu serviço. Cara, minha gravidade furiosa lá em cima tá no máximo, velho. Eu não consigo resolver isso. Mas é bom, porque vem bastante matador. Se você tiver sorte. Vem! Que eu não tenho, no caso. Tira esses daqui. Que é time explosivo. Já acabou. Eu preciso saquear um lugar de orc, mas não tem lugar de orc mais aqui. Tem o Urzeg aí, né? Não tem. Ficou que declarou guerra em mim. Mas ele tá pra cima de Lâmia, será? Tinha também o Dubão, mas o Cetra matou eles. O Urzeg ele tá tipo aqui, ó. Peraí, cinco. Mais um pouco pra baixo, aí tem cidade dele também. Nossa, tá longe, cara. O Urzeg foi cancelado, velho. Quando você destruiu a facção, foi cancelado. O meu. Quero ver se é cinco batalhas contra a Lua tortinha. Aí pior que, tipo, no momento exato que eu ganhei cinco, a facção morreu e não apontou. Aí é um problema, né? É, faz parte, né? Pior que essa runa aqui era boa. O que não faltou foi a batalha contra a Lua tortinha. Eu comprei uma briga aqui contra os mortos-vivos. Você declarou guerra neles? Declarei pra pegar... Umas terras aqui. O que que falta pra vocês liberarem alguma das monas aí? Ahn, já vi, acho que tu vai achar declarar guerra em mim. Que eu tô fraco. É. Quando o exército tá bem machucado, os caras... Ih, eu te chamei sem querer. Não tem problema, não. Eu não ia pra cima dele, mas agora eu vou ter que ir. É, eu tenho que ver pra onde é que eu vou por causa desses... Caven aqui. Eles devem ter que ir pra direita. Tem um recurso que eu posso pegar aí pra você. Eu achei uma encrenagem. Equipamento pentagonal. Aham. Primeiro grande arco do anime do Zang acabou. Ih. Quem é o anime do Zang? Minha saga de Monte Gumbad? O que é que você pretende dormir hoje, velho? Só pra saber. Ahn... Não sei. Bom, bom. Então vamos até as seis da manhã. Também não é bem assim, né? Tá, como é que tá a lâmia? Só recuperar um pouco desse exército aqui, velho. Mas aqui vai ficar meio ruim, hein? Perguntou do que que falta? É, tipo, era pra você liberar alguma coisa boa, hein? Olha, eu preciso de um pingente de herói? Nossa, cara, é muito forte esse negócio aqui, velho. Muito bem. Esse repousão de acampamento é um lixo. É hora. Sem mole. Deixa nós começar. Nossa, tem que atacar justamente o que eu tô querendo atacar. Pronto. Faz sentido pra você? Faz. Vamos ver se tem alguém ali. É, tem uns caras ali. Sim! Ah, eu tô com duas missões de busca pra fazer aqui. Acho que eu vou fazer antes de ir pra cima do... Tret. Deixa eu ver qual item que é melhor. Cadê minhas missões? Tentas pegar o cara de... De revesgueio ali. Machado de Grimlir. Pronto. Não vou ficar saqueando esse cara aqui, eu acho. O cara já não gosta de mim mesmo? Espero que o meu sangue esteja bem ocupado, porque não tem tempo pra ver alguma coisa com ele agora. O cara já não gosta de mim mesmo, porque não tem tempo pra ver alguma coisa com ele agora. Nossa, tem algumas tretas acontecendo nervosa aí, pelo jeito. Ah, tem. Já foi 50 facções embora, né? Então. Tecnologia pesquisada boa. Agora,분... Eu... Acredito. Revive por o meio da guerra. Ah tá, esse daqui, esse rapaz aqui que eu tava até procurando, esse daqui, na ordem é o Tronirgar o rebaixado A gente tem que botar brincadeira, não é? Bom! Tronirgar o rebaixado! Pode ser Vamos teleportar aqui, não sei se tem a quantidade monetária necessária Deixa eu até ler o testinho aqui, peijinho Vamos lá, Machado de Grimnir É, acho que, comparado com quem a gente já lutou aqui, essa batalha vai ser easy, mas vamo lá Easy peasy? Eu tenho duas catapultas agora É, gente, eu queria tomar muito cuidado com esses arqueiros É, catapulta é pior, catapulta é a perdição Ah, é verdade Não vi ela ali Cara, como é que a gente vai lidar com esses caras, eu não sei, mano Não vi, cara É, mano Cheguei na hora, hein Uhum Ouviu discurso pra ficar motivado de novo Sim Se ele mesmo estaria feliz com essa inovação Agora que esse teste vem contra o inimigo eterno Os que têm mais entradas no grande livro de grudges Que qualquer outro Os orcs Veja como a pele grana Ficou por dentro daquele vilão Deixe-nos sair de fora Tanto confiante sou eu Nesses novos máquinas Que eu forçarei minha vida Que eu vou pegar novamente Pois então Eu também acho que você tem um Eu só libero o level 3 Essa porra Ele tem o level 3 agora Até pensei em fazer uma formação em volta dos atapos Que vão só com um artilhador Mas não compensa Melhor todo mundo Mata os caras e acabou Os arqueiros dos goblins da noite Dão um ataque de veneno sim É Esse cara aqui Esse daqui Tem um city building lá Que eu tô fazendo Tô mostrando lá também Acho que você viu né Para o arqueiro Então vamos puxar vocês aqui Então vamos puxar vocês aqui Então vamos puxar vocês aqui Para os ancestors Eu vou colocar o catapulto mais pra frente possível Eu já tô com o minerador lá Explosivo na cara dele E o Jorel Zwing Confia aí Faltou com fila talvez Faltou com fila talvez Tá Tô pronto Eu já vou colocar O O O O O O O Quer matar esses esses arqueiros Já mandou Todos os arqueiros O O O Eles nos derrotam! Nada pode nos impedir! Tiremos! Minas! Tiremos! 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 Blades fire! Blades fast! Entendem o que? Ataque! Júnior, boa noite! Tra globo! Estare lotes! Conhejam! Tem nossos altos! Atrep caminho para as erks! �! Hasta que Prima e black! Atrevam os erks! Atrevam! Descobre! 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 Pega agora! Pega agora! Pega agora! Sim, amor! Pega eles! Sim, sim! Comprar, vá! Eu tenho que parar aqui atrás e ajudar aqui, porque senão eu vou perder todos esses tropas sozinhos. Ah, vocês não viram. Ela pode agir as calma. Para passar a janela, para passar o continue! Para passar o final, para passar a janela da casa. Minas! Para os Ancestes. Ataca! Avalko! Para passar os canas que estão indo! Jogos! Cadê os arcos negros que eu não vi até agora? Tô socando a gente aqui, já. Tá, vai indo aí que eu vou tentar segurar aqui. Tá, eu vou levar o meu engenheiro aí, cara. KHAZUK! 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 Testulo. Comeram eles! Fique a students! Avotem! Desculpa! Havai! Temos presos! Tome a posição em frente! Fique sua esposa! Minha esposa é seu! o senhor então são quatro eu já não não tá lá zero barra quatro lá em cima embaixo do meu nome o ué materno chamelecham o slayers anu e não é Agora! Pegue-o! Isso é uma recolha! A espalha da vida. Nosso cara pegou o meu... É uma ordem. Eles nos derrotaram. Muita! Me obedece! Mexa para atingir! Minas! Dwarf Warriors! Desenvolvimento! A espalha da Keras e Keras! Mexa agora! A espalha! A espalha da Keras! A espalha da Keras! Nós demandamos sangue! Prontos para atingir! Os Jardim! Pelação! Minas! Tentando fugir com um cara aqui... Os Jardim! Os Jardim! A espalha da Keras! Os Jardim! Os Jardim! Brigadão pela raid, velho, que parece que tá... Apsos, alcançam! Percebam! Para os demônios morreram! Percebam-se! Para os deuses Ancestors! Põe esses Dwarvenlegs! Arco! Vá! Não alcanço ele, cara. Mas eu torno pra cá que vai ajudar mais. Aí, ele... Dwarves, diem! Vamos dar um tiro pra teus, meu amigo! Vá! Nosso salve! Prontos para atingir! Tô mais morto do que você hoje. Hoje eu tô estourado também. Não! Tô mais morto do que você hoje! Não! Vá! 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 tá legal que ganhou mas não veio a gente ganhou mas perdeu a Dilma estava certo todo mundo perder E aí E aí E aí e não contou nenhum de matou três caras não contou nenhum não mas deu agora E aí eu achei ele banho né é o E aí não tá olho mas é um e aí eu peguei aqui ó a os aí não deixou eu venho desculpe eu te odeio Zang o que vocês podem ver que a quem tá falando aí se tiver vendo minha tela não tem nada de juntar dinheiro só batalha isso aí vale só para o mortal empires e para o armer 1 o machado de grimnir antes de grimnir subir para o norte representou o seu filho morgrim com um dos machados lendários ele é repassado para cada grande rei desde então é um machado brabíssimo agora e eu vou continuar esperando esse cara vir né não sei se ele vai vir ou não e eu vou esperar aqui open e eu também preciso esperar o pão e aí 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 yahias e aí 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 Time for a reconcilia De girocóptero, acho que eu vou buffar o girocóptero dele mesmo Tem que só dar munição, não dar força de projétil E o bosta Ganhou nossas chamas Ganhou, ganhou órgão Não sei qual que é o buff dirigível Tiraram aquela missão de você defender essa passagem Para o monte de combate e ganhar o feiro hônico Pois é Antes tinha isso aí, mas no multiplayer nunca teve mesmo não Essa batalha aí, não aparecia no multiplayer Mas eu tô ligado qual que é Buffar a artilharia aqui, apoio de fogo Se buffar a artilharia, então botar esse trondeiro Traçando coisa, canhão e canhão órgão Na verdade eu acho que põe bomba de luz Ah não Bomba de luz é uma intermobilidade Tá levando o molho pra colocar a guarnição O que eu posso fazer com esses meus dinheiros O que eu posso fazer com esses meus dinheiros Esse machado que tava com o Thorgrim vai pra você Bora você faz um martelo O Thorgrim É uma do guardiã na armadura que você já vai ter Runda de personagens, você pode equipar a runa ou o Thorgrim? Nem vi isso Você pode Ahn Esqueci os detalhes Frenesi seria bom Bolsa contra o cargante seria bom Aturdido Runa de vestido, vou pegar um aturdido Da debuff Ahn, morreu? Helrin, alô? Oi, eu estou aqui Quietinho aí, pô Não, eu mandei passar o turno Estou aguardando ansiosamente Tá bom Ahn, runa mestre ressentimento Tá Pode ser E pra fechar Ahn Runa do medo? Não Mestre da fuga Missil de magia? Não Frenesi Ataque de fogo, dano de arma base Ataque de fogo, dano em área Se bem que seja dano em área Meio inútil Vamos botar bônus contra a grande Mais ainda Importante isso aí também As runas de personagens Você tem que fazer pro seu personagem O que é? Além de você equipar armadura, arma, talismã E tem encantado Você pode equipar a runa Você faz aí na forja É Tem lá no fundo, né? Ué Sobrou um slot Ah, inclusive tá aqui, ó Runa teleguiada Aumenta o bônus Continuidade grande Permite que projetos Persigam os alvos Ah, tá Porque a amarela é pra É pra exército Tem que ser amada azul Faz então Velocidade mais 25% Que agora não vai decolar, velho Vamos lá As runas azuis Elas são individuais? É, pra personagem Você equipa um personagem E a amarela Você equipa como bandeira E alguma unidade depois Ok, agora que eu já gastei bastante Mais nervoso Acho que é isso Esses anões não dão mal jeito no ombro Segurando e segurando assim Nada, pô Malhado Se esse cara não me atacar agora Eu acho que eu vou ter que voltar E recuperar a croca E depois atacar ele de novo Complicado Agora que eu vi que tem um carrinho de Minecraft Andando aqui perto O que você quer, Homemboi? Claro que é Eu não vou te chamar Que você está muito perto dele Todo Homemboi É um pedaço de mim Agora eu sou bem sério Vou deixar só um exército Nesse arco do frente do mundo Que na medida possível Segurar os skimmings Porque eu não vou avançar pra cá não Usar o permei Pra direita tem uma cidade Que o marco dela Dá menos dele em relação Com elfos nobres É, a do cemitério A gente tá cagando Mais uma guerra Contra orques Mas esses caras não vão me atacar amanhã nunca Pior que eu não aguento Não consigo atacar ali agora Pior que aqui eu vou ser bem sério Pior que aqui eu vou ser bem sério pra vocês Eu vou perder dois guerreirinhos só Quando o sono começa a bater Não, não é nem o sono, cara É que eles tem muita cropa, velho Você que sabe, velho Mas são tudo meio fraco Na real Se você vai perder só perder só um guerreiro Se você vai perder só um guerreiro e recrutar é rápido Pois então Ele só tem um cropinha paia Vamos no automatic Perdi dois guerreirinhos que foram É necessário Ditado ou não As moedas dos homens são como as palavras dele Nunca confie Põe tudo na balança E deixa o machado na mesa Olá, pingente de herói obtido Agora eu posso criar Eu posso criar a lembrança do estimado de Gazum Invoco um herói antepassado exclusivo Reforjar O que é que você faz, meu amigo? Você tem treinamento, assassinar, atacar exército A mesma coisa sempre, né? Junte-se ao exército Recrutamento aliado O que é que a gente pode fazer em lâmia? Tô com uma dúvida cruel aqui De quem que eu ataco, cara? Sério? Mano, se eu for pra cima Eu tomo ataque da esquerda e da direita Se eu for pra direita Eu disperso Não tá fácil aqui, mano Ai, ai, ai Vou voltar pra cá E eu tenho que voltar Vou recrutar coisas Vou recrutar coisas de quem? Eu concordo Eu preciso de balestreiro já Vou recrutar um aqui Lâmia Nossa, eu preciso do resto Mas agora se eu perder Se eu perder lâmia Não tem importância, né? Já ganhei o que eu queria pegar É, então Parando pra pensar por este lado Está correto Ah, eu posso fazer os monedos Atac explosivos também Eu não lembrava disso É esse temperamento Ardoroso Não seria ardiloso? Hum, eu posso pegar Afiar armas também Eu posso pegar os dois Afiar armas E reforçar armaduras No exército do Zang Bom, hein? Fica muito bom Tem uma runa Que deixa inabalável Faz pra seus quebra-feitos Runa dos estoicos Olha aí A bandeirinha Runa de bandeira É, o símbolo da bandeirinha Lá em cima Runa dos estoicos Aham Mas quando você esculpe Você faz três delas? Uhum Pô, legal isso, hein? É por atacar Você quer dizer Comprar um e leva três Entendi Runa da batalha Deixa eu ver Runa da batalha Runa da batalha Frenesi Bons com infantaria Atac corpo a corpo Liderança mais cedo É boa, não? Fazer essa aqui também Tava aqui usando Praticamente 90% do potencial Dao E é foda Runa de personagem É bom demais Também Runa da batalha Runa da batalha Eu decidi pra esquerda Porque Ali na direita Meio fora do meu ponto de gol Tem dois anões Já em guerra Com a galera dali Então Runa da batalha Vou confiar Runa da batalha Runa da batalha Runa da batalha Runa da batalha Estóicos Estóicos Pô, essa runa dos Estóicos Ela é muito boa Porque a maioria das vezes A gente vai esperar Os caravilhinhos Me derrubar Se você derrubar Não, põe no quebra-fé Eu fiquei na balada Agora ele quase aí na balada Cara Runa do santuário Você viu essa? Tá na bandeira? Tá 12 de armadura 24% de resistência Feitiço E 15% de resistência Física É, não Já tem acho que 25% de resistência Feitiço Imagina Boa Pois é, Maggie A liderança do quebra-ferro Já acho que é Acima de 100 O negócio É brabíssimo Runa de batalha Tá, boa Tá, vamos fazer aqui Uma runa de batalha E eu vou fazer A runa dos Estóicos Agora eles vão ver Aí você pode colocar Em qualquer personagem, né? Sim, na hora que você for lá Começar a batalha Vai parecer como se fosse Aquelas bandeiras Nossa, olha Runa mestra Do Snorri É uma impecável Ataque corpo a corpo Mais 25, cara Olha que eu reparei Que minha rede voltou A ficar vermelha Depois que eu reabri o jogo Mas depois eu Vou pegar o jogo Nossa, tem muita runa, cara Tá Fiquei bobeando aqui Pensando Amo runas Elas podem funcionar Sem ventos Então, tem isso, né? A runa nada mais é Do que o vento Aprisionado Nela A runa of spite é muito boa também Spite? Tá assim em português? Dozentas e onze facções Transforma, eu cheguei em uma mortis engine Acho que foi o que eu peguei Que dá dano em área Em volta Busca emitida O High King acta Minha angéria Fica a briga Para a sabedoria De Valeia Agora não Estou sem tropa Eu acho que vou descer Para essa montanha Vamos atacar esses orcs E é sobre isso Vou precisar no próximo turno De 3600 Para liberar o herói matador Tá, isso aqui Eu tenho bomba Matador Já tenho dois Então eu precisava dar uma Uma segurada aqui Esse bagulho aqui Opou ou não Opou ainda Tá, eu tinha que recrutar aqui Vou usar de novo Usa o bagulho do Zang Eu acho Eu acho que é só Para a artilharia Mais uma catapulta Aqui do Zang Aumento bônus Quanto unidades grandes Permite que o projeto Sigam os alvos Unidade de artilharia Provavelmente deve estar aqui Porque quando especifica Está as parênteses Senhor matador Só quando ele atinge O level máximo De ascensão Porque o cara Que fez o mod Do era matador Ele pegou aquela parada Do caos De ascender a demonescência E ele transformou Isso para o caminho Dos matadores Então você começa Com o matador de drol Vira o matador de gigante Vira o matador de gargóis Vira o matador de demônios Aí sim você pode Virar o senhor recrutável Aí é só você fazer Os objetivos Você vai ter que caçar Esses monstros Traga a honra Para a vida Tá complicado Minha vida aqui Nossa está amigo Eu fui para um lugar Que não é Não é muito bom Para mim Não estou recuperando Nada de vida Ah é uma merda Não Junior Eu estou com o Thorgrin O senhor de caras a carac E o Heurin Está com o Thorac O Thorac está com o Heurin Thorac está com o Heurin Ou o Heurin Está com o Thorac Ou o Thorac Ah Cartorac Até aqui Sim Cartorac Vai enferrujar a minha lança Vai enferrujar a minha lança No jogo Ainda bem que ela existe Ainda Que bom Me senti injustiçado Naquele dia Eu tenho um cara E tem um cara Que está usando acordo comercial Comigo aqui Eu fiz acordo comercial Com eles Você traiu movimento Heurin Eu precisava de dinheiro Ah não Você sentiu injustiçado Quando sua lança Ia cair da ponte Sim Aí eu falei Vou ver a reação dele Com a lança Ele caindo Aí eu cheguei lá Com o cara A câmera está desligada Vai tomar no pulo O que está desligado? A sua câmera No dia que a sua lança Caiu da ponte Eu fiquei putaço Cara Um monte de gente Um monte de erro crítico De um monte de gente E eu que tomei no ralo É amigão Ih eu te chamei Mas não precisava Tamo juntos né É Mas acho que não vai dar Muito tempo Deixa eu colocar a bandeirinha aqui Essa aqui de frenesi Vou colocar para o meu martelador Martelador E a de tiro explosivo Artilharia Naturalmente E aí Para de recrutar coisas do Zang Porque daqui a pouco Esse exército é dele Falando nisso né Espera aí Não nem venha Você procura o favor do Ion Peak Eu estou ouvindo Apague Não vou pagar Pague imediatamente Não vou pagar Eu recuso Não é um pedido É uma ordem Só porque eu saí daqui Apareceu o porno aqui do lado É brincadeira Um negócio desse Eu pago um Só para fazer comércio Com os outros O que aconteceu O que aconteceu Eu estava de três turnos parado Não apareceu ninguém O primeiro que eu saí Parece que eu saí Do Strat Até parece que vocês estão em guerra Então eu nunca vi isso O jogo de uma total guerra Tem que pregar as pessoas Tá aqui eu não tenho nada a fazer Na real Ou eu tinha que pegar Esse bagulho daqui Metade esquerda Metade esquerda De Etenazes Isso daqui é muito bom Eu espero Eu vou Eu vou Ataques Despedaçadores Para unidades Minerador 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 Três cidades, adianta ser as três. Coloque os cidades! Recha-se! Tá. Tenho cinquenta e um. Deixa eu dar uma olhadinha na... Eu conquistei o mundo. Conquistei porra nenhuma. Vamos lá. Pronto! Jax, esse... Pronto! Pronto! Não, não dá fazer porque é chato, né? Traga o jogo. Master of Runcraft. Na guerra. Cinquenta de armadura. Pronto! Pronto! Essa luz na minha cara já tá me incomodando. Luz na sua cara? É da... Eu jogo com... Com bagulho na cara porque aqui em casa tudo é muito escuro. Sim. Como aqui tem o anelzinho lá, né? Aham. Ring Light, tá? Pra você. Não esquece de equipar as runas. Só em batalha que tem que equipar elas... A do personagem pode equipar antes. Eu não tenho de personagem. Clank Hector não me atacou, nem fudendo. Pra onde eles foram? Por que Spectrums tem barreiras agora? É tecnologia, Meg. Tem uma tecnologia que dá barreira pra eles. Você deixou os teus Hades passando, Zang? Deixei. E já reclamaram quantas vezes? Ah... Normalmente quando começa a live eu sempre reclamo. Porque assim que entra já vem um na cara. O meu tá passando aqui agora. O que tá reclamando? A Lu reclamou. A Lu reclamou. Eu posso te ajudar? É o que é já feito. Pronto. Vamos começar! Mesquinhos sofrendo desgaste por passagem da montanha. Eu vou ver isso feito. Ruim, Ricky. Deus? Fechou-os. Minha angra foi destruída. Como o rei do rei do rei. Não, não! Arrugado e preparado. Esquerda! Guerreiro! Eu posso ter que colocar uns mineradores Minerador é bom que ele dá ataque Ele tem Ele tem Uma velocidade melhor Você viu o jogo, tem que aguentar Mas os caras nomeiam o bichinho de ouro rebaixado É brincadeira Eu não estou fazendo nada Eu preciso, sei lá o que eu vou fazer Estou recuperando minhas tropas ainda E depois, para onde vamos? Eu vou matar os orcs ali em cima Vocês querem puxar a briga com esse scaven agora Eu tenho uma briga com um O que tem aqui? Uma catapulta mais é da boa Fechou Fechou Não sei Quantos cidades você tem? Quim, o Cecham Quatro cidades Quim, quim, rabotinho É, é isso mesmo Conheço Conheço Acho que vou para o centro desses scaven Foda-se aqui Então vá, caro amigo O problema é que ele tem um full stack aqui do meu lado, só que eu posso usar uma traquinagem aqui, usar os caminhos subterrâneos em cima dele e declarar a guerra, ele vai ter que me atacar para fugir e usar o subterrâneo. É a vida, né? A vida não é justa. Vamos ver se vai dar bom. Que a justiça não vá para a guerra. Você fala de medo. Eu não entendi. Não, é porque o meu mapa aí tá fechado. Tem que ser VIP pra olhar aqui. Ah é? É, pulseirinha. Ou você tem que subir na colina, né? Já que você é baixinho. Uhum. Faz sentido. Visão além do alcance. E a minha é mais alta então. Prove. Cara, o exército diz que a escrava emboscou. É o que eu faço. Mate-o. Não tem como, só tem um senhor. Então não mate-o. Fracassou. Aqui da vitória pica. Tchau. Aqui não. Aqui não é muito soltoso. Não tem como não. Rebaixado foi de base. Que triste, né? Nem queria. Eu culpo o João que reclamou aí. Deu risada no nome do cara. Fazer o último turno e fechou, hein? Olha o Quick aqui. O Quick vai pegar a lâmia ainda. Cara, eu não vou defender lâmia. Não agora. Eu tô muito longe. Larga aí, velho. O que você quer? Caramba, o Pick já tá com um monte de item. Ah, a máquina não foi batalha de busca, né? Só pega. Sim! Tem o cara que veio usar o subterrâneo, velho. Nem fui. Ah, cara. Que eu vou segurar lá assim. Cara, consegui fugir, velho. Foi embora? E aí, velho. Quantos pontos você tá pra fazer uma batalha agora? Ah, deixa eu fazer tudo de ele. Vamos fazer. Acho que vai demorar um pouquinho. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Meu turno eu não vou fazer nada? Muito rato aí, ó. Oh, mas é contra rato eu não luto. Vamos lá testar as runas novas pra brincar. Contra rato eu não luto. Tem que se preocupar com lançar chamas aí que tem quatro só. Pelo jeito vou ganhar uma inscrição e é hoje. E é hoje. Inscrição. Obrigada. E até aqui, ó. Agora eu fiquei sem... Olá! Muito obrigado pela inscrição. Obrigada! Valeu pela inscrição. Tchau! Seu televeria ficar meio chovendo... Então, porque eu acabei de desligar a luz. Ah... Liguei a luz! Liguei a luz! Miserável é um miserável. Master engineer! Mas eu não sei se vai dar a pena a gente se dividir nesse aqui. Quanto mais eles se aglomerarem para a gente é melhor. Só que se a gente se aglomerar muito eles tem que lançar chamas. Mas eu volto para atacar aqui. Olha, o exército não é meu. Foda-se! Foda-se! Não, não é bem assim também, né? Nossa, eu vou botar catapulto isolado em algum lugar. Não, 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 não. Todos os guerreiros! Para o High King! Escreve o inimigo, Lord! Como você pode! Pronto! Deixe os guerreiros! Não tem uma unidade que foi sofrimento. Zen, cada um tem o que merece. Eu sei. Tá vendo eu me matando para arrumar os vestidos? Tá vendo? Tá difícil, cara. Ih, não tem um cara aqui. Puta, eu puxei tudo para cá agora. Desgraça! Então, Meg, é porque a barreira é 500 de vida. Então, uma investida já quebrada inteira já. Porque eu não considero a essência física deles. Então, pronto! Enfim! Mexa para atingir! Põe os ovos! Vamos lá! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Deixe os torcedores! Deixe os torcedores! Não tem um maior autoridade! Enfim! 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 Vão fazer! Vem! 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 Cala as chamas! É você que eu quero! Vem! Não vai dar tempo de pular! Sons de volta todos os inimigos! Há uma crença! Vem! Agora... Crença! Vem! 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 Tá aqui pensando agora... Se tivesse, meu Gilbombardeiro... Sabe o que aconteceu com ele, né? Saudades... Ele morreu... Turu... Ele tentou passar uma tropa ali, mas fechou a baica. Morreiros! Morreiros! Nada pode nos parar! Morreiros! Muita-os! Morreiros! Morreiros! Esmaga o pescoço! Isso é uma reconexão! AXIS fora! Rápida-os! Correiros! Muita-os agora! Vá em cima! O que aconteceu? AXIS! 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 Eu odeio muito essa magia, velho. Achei ela muito forte para pouco custo. Eu vou colocar vocês aí, martelador, senão vocês só vão tomar também. Olha essa cidade. Eu vou colocar vocês aí. Miners! Eu vou colocar vocês aí. Mas eu não posso ir lá. Isso é irreconível. Miners! Por que eles vão me matar? Miners! Pegue um ataque! Podia ser a magia da... A da peste, né? Essa aí é muito forte. Ataque! Longbiz! Move agora! Eu acho que eles não estão invocando nenhum rato. Eu vou tirar os caras lá de trás. Não vou tirar os caras lá de trás eu lemmei de mim. Vamos lá marteira muores! Cadê esse animal News? Quero que ele vem ali. Ele não subiu What? Arquete! Abra! Arquete! 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 Abre! Arquete! Arquete! Para o Caradal! Para os Ancestors! Arquete! 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 Vá sair fora você! Meu regimento é normado. Vamos lá! Mateladores com a tefantaria. Agora a gente vai destruir. Vou ser destruido pela margem do cara. Provavelmente é mais pro lado. Pum. Arquete! Ah, não. Eles querem outro alvo e não sou eu. Na verdade sou eu, pois eles tem ilegal. Na verdade, sempre foi você, né? Always has been Me pode voltar aqui, amiguinhão Boa Vou voltar aqui Agost, é o que ocorre! Nenhuuuu É um bonus! Isso Que eu ia parecer? Ah! Então ele já está chegando, Aniru Muita flecha, né? Oh! Charge! Charge! Não estou a fim de me jogar naquele meio não. Todos os dois acham parada pra mim. Então, estou bem aqui hoje. O buff do Rei está ativo aí, machucado. Deixe as venceras se começarem! O buff do Rei está ativo! Cara, eu estou tentando acertar eles, o lança-chamas com a catapulta Vamos lá! Os clãs se unem! Vá! Atenção! Vá! Vá agora! Atenção! Estou somando só os Arqueiros para debulhar os que vêm escravos deles ali Atenção! Atenção! Nada pode nos impedir! Nada pode nos impedir! Estou sem medo de nos acertar a sua preso! Atenção do terror! Vamos! Atenção! Requecimento! Veja! O que é isso? Nada pode nos impedir! O que é isso? O que é isso? Nós tiramos o seu comando! Ah, já era! Quem são vocês? O que é isso? Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! O que é isso? O que é isso? Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Por um dano das demônias! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Faltá-los! noro Literatura Distrac망 Aparece, pague eles! Kaizook... Um auto называется... Tem um negócio de dar munição aí, mas eu acho que ele tá bom. Tem um. Ficamos doido. Lembro que tem mais entidades. Toda a maior autoridade. Nossa, isso é muito dano essa magia. É muito. Isso é ridículo. Tinha que ter nenhuma outra magia de começo que dá tudo assim. Não! 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 Os caras estão atingindo! Eles estão atingindo! Não! Para os caras estão atingindo! Para os deus ancestrais! Para os caras são a vingança! Os caras são os caras! Os caras são os caras! Os caras são as caras! Os caras estão atingindo! Estou meio de novo aqui. Eu também. Está rebarbindo ele só. Vamos me atingir! Sim, senhor! Vamos agora! Não!!! O Frato de Baixão!! Vagre Praia! O Grat分! O que é seu ataque? Use eles!! Tem uns caras que ficaram na pindaeba aqui. Tá de boa. Acho que esse era o único exército que eles tinham. Ficou muito ruim. É possível. Mas eu conheço o patrão, o patrão não faria isso com a gente. Não é o ideal, mas acontece. O patrão não faria isso com a gente. Eu ouvi a frase do patrão, ficou maluco? Sim. Então. Só ver aqui se... Ele tem aparentemente um pequeno exército. Bom! Grimnia, vamos nós defender a lâmia. Se der tempo, acho que não dá tempo. Eles vão chegar no próximo turno já. Vão bater. E é isso. Salvemos? Salvemos. Pode ser. É que provavelmente eles vão me atacar aqui. Bom que já defende, então. Um ruga. Não tem nada, na verdade, na cidade. Mas pode ser. Estou recrutando um Paranauê aqui. Nossa, eu não posso... Ah, não posso. Não estava deixando a merge. Na verdade, eu recrutei do seu outpost. Boa. E os meus senhores aqui que estavam defendendo. Não sobrou muito pra gastar com você aí, amiguinho. Quanto que é esse marco aqui? 5.400. Nem é caro, né? Pronto. Sim. 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 Norsk consegue recrutar coisas absurdas com cidades pequenas agora? Acho que troll no máximo, Matheus. As unidades mais excelentes de Norsk é level alto. Femir, talvez. Não atacou. E aí, ó. O que você tá... O cara chegou até do ladinho de Lâmia. O que você traz aqui, essas pessoas? Só pra ficar... ficar garimpando nossos dinheiros. Quick Cabeçador. Então, é o que eu tava falando, Matheus. Não tem nada que Norsk consegue recrutar além de troll level 3. Femir. E campeão salteador. Gigante, serp geada, tudo level 4, 5. Mamute também. Puxa, tá frio pra caçamba. Saquei qualquer região pertencente à seguinte raça, Skaven. É. Só aqui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.